Beat Parque Studios apresenta a Turma do Parque! Se você é meu amigo, vem sonhar comigo Se você quer o meu bem, sonha comigo também Sonho em ensinar crianças para que elas possam aprender Sonho em cuidar das plantas para que não parem de crescer Sonho em proteger aqueles que precisam se defender Sonho com um mundo bem melhor para mim e para você Um sonho não foi feito para brincar Um sonho não foi feito para deixar pra lá O meu sonho ninguém pode desmanchar Se é sonho, sonho em realizar Sonho em melhorar o dia dos que não estão tão bem Sonho em salvar as vidas de bicho e gente também Sonho em fazer comida para alimentar os que não tem Não importa o que eu seja, eu sonho em fazer o bem Um sonho não foi feito para brincar Um sonho não foi feito para deixar pra lá Um sonho ninguém pode desmanchar Se é sonho, sonho em realizar Posso ser um astronauta mergulhador de chapares Posso ser um pentatleta ou fotógrafo de colibris Talvez eu possa sonhar em ser também uma grande atriz O que importa é que eu sonhe e seja e faça feliz Um sonho não foi feito para brincar Um sonho não foi feito para deixar pra lá Um sonho ninguém pode desmanchar Se é sonho, sonho em realizar Um sonho não foi feito para brincar Um sonho não foi feito para deixar pra lá Um sonho ninguém pode desmanchar Se é sonho, sonho em realizar FIT PARK ESTÚDIOS FIT PARK ESTÚDIOS